Esse é o canal A Hora do Além, o meu nome é Feliciano. Se chegou por uma indicação do Youtube e se gostar, deixe o like, compartilhe e inscreva-se para não perder os nossos vídeos aos domingos, quartas-feiras e também temos vídeos extras nas sextas-feiras. No vídeo de hoje teremos relatos de cemitério. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Boa tarde Feliciano. Boa tarde para todos que estão ouvindo os relatos aí. Meu nome é Valdirine e na verdade eu tenho um relato para contar sobre o que aconteceu quando o meu tio faleceu. Ele tinha câncer no intestino, ele ficou muito doente, muitos anos tratando, sabe? E ele veio a falecer e eu com a minha filha, nós fomos até a capela que nós íamos achar a capela, só que nós não fomos junto com a família. Nós saímos depois, daí fomos na capela para procurar a capela, só que a capela eu não achava. E daí eu passei na frente do cemitério aqui em São José dos Pinhais, que eu moro, no centro ali. Eu passei na frente ali do cemitério e nisso veio um rapaz, assim, ele era bem alto, assim, mas bem alto, acho que tinha um metro e noventa, dois metros. Bem branquinho, com a camisa xadrez azul clarinha, assim, uma calça azul normal, bem normal. Ele saiu do cemitério, na porta ali do cemitério e me chamou, assim, fez um sinal para mim. Eu fui com a minha filha. E daí eu disse, oi moço, tudo bem? Ele disse, oi, você quer saber onde é que tem uma capela? Eu disse, eu estou procurando uma capela, porque o meu tio faleceu e eu não estou encontrando, né? Aí ele falou assim, não, eu conheço todas as capelas que tem aqui, todo o cemitério e as capelas eu conheço aqui, ele disse. Eu vou te dizer onde é que ele está, ele está assim, 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 aqui, ali e tal. Daí eu olhei assim, nossa, disse, nossa, que bom, né? Pelo menos é ali, eu pensei que era lá na outra. Ele falou, não, é naquela dali. E nisso ele entrou para dentro do cemitério e foi. Daí eu falei, vou agradecer o rapaz, falei para a minha filha, né? Eu disse, oi, obrigado por você me ajudar. Ah, quando eu olhei assim, ele tinha sumido, assim, dentro do cemitério, mas questão de segundos, assim. Daí aquilo ali ficou mesmo, pensei, nossa, que diferente. O moço, assim, me deu a notícia, ele nem sabia de nada, já me chamou, me deu essa, né? Me indicou onde era a capela, que o meu tio estava sendo velado. E daí fomos lá, mas eu não sei, ele sumiu, assim, ele entrou rapidinho, né? Não deu nem tempo dele virar, assim, em qualquer lugar. Quando eu olhei para trás, ele já não estava mais ali. Esse é o meu relato que eu estou contando agora, que aconteceu comigo, né? Que daí eu consegui achar a capela, que o meu tio estava sendo velado. Esse relato é de uma moça que morava numa cidadezinha no interior do Piauí. O pai dela tinha uma chacrazinha, muito boa, essa chacra que eles tinham. E tinha uns vizinhos que ficavam querendo comprar a chacra deles, mas eles não tinham interesse em vender a chacra. Aí, dizendo ela que chegou a certo tempo, começou a aparecer umas marmotagens. Dizendo ela que quando dava meia-noite, começava a jogar pedra em cima da casa. Era pedra, jogava pedra. E começava uma zoada, que lá na casa dela tinha uma calçada na frente. Tipo assim, alguém pegasse um galho de folha e ficasse passando na calçada. E pedra comendo em cima da casa, entendeu? Quase toda noite. Dizendo ela que era rara a noite que não tinha essa arrumação lá na casa dela. E aí o pai dela começou a adoecer, ter que fazer uma cirurgia, né? Dessa cirurgia, inflamou demais. E aí ele teve que voltar pro hospital, reabrir a cirurgia, refazer de novo. Quando ele chegou em casa, que tava deitado numa rede, caiu da rede, do nada. Recém-operado, voltou de novo pro hospital. Eu sei que dizer nada, o pai dela quase morreu. Aí a mãe dela, vendo aquela arrumação toda, disse, não, mas isso não é normal. Aí foi num bezedor lá da cidade. Aí esse bezedor falou pra ela que tinha sido um vizinho que tinha jogado até cemitério na casa deles. E que eles tinham que mudar, porque senão alguém morreria na casa. Aí ela chegou em casa e falou pro marido. E eu sei que venderam a chacra lá, mas não pra esse vizinho invejoso que eles desconfiavam que era ele que tinha jogado até cemitério. Venderam a chacra lá pra outra pessoa e foram embora pra cidade. E dizendo a ela que até hoje nunca mais sentiram nada, tá todo mundo bem. Nunca mais viu esse tipo de marmotagem. Porque dizendo a ela que lá nessa casa, quando dava meia noite, já podia ir pro mar, que as pedras começavam a cair em cima da casa. Era pedrada. E esse carro tudo morrendo de medo, trancado dentro de casa. E é isso aí, pessoal. Tchau. Lendo tantas histórias de visagens, eu lembrei de uma que aconteceu comigo. Eu devia ter por volta de 12 anos, né? Surgiu uma lenda na escola que uma almoça da cidade havia morrido depois de uma cirurgia mal-sucedida, misteriosamente, tempos depois. Aí uma pequena tesoura apareceu na foto da lápide, bem perto do coração. Uma forma de um espírito denunciar o que o cirurgião tinha esquecido alguma coisa dentro do corpo. E minha amiga, ouvimos tudo. Decidimos ir no cemitério tirar essa história linda. Depois do almoço, cada um inventou pra mãe que iria pra casa da outra. Uma cidade pequena, né? Cinquenta e poucos anos. Só tinha um cemitério. Não tinha muitos túmulos. Sabíamos só o primeiro nome da moça. E umas coordenadas de localização, bem por cima, né? Alguns garotos da escola já tinham visto e confirmaram. Tinha a mesma tesoura. Nós vasculhamos o cemitério numa caça-tesouro. Aí aquele dia estava quente, né? Estava quente. Por isso algumas pessoas lavavam os túmulos, né? Mas ainda assim era bem pouca gente. Então nós rodamos, checamos lápides e mais lápides e nada. Aí a gente desistiu. Nessa desistência a gente se distraiu, né? Minha amiga e eu. E aí a gente se distraiu com aqueles túmulos maiores. Aqueles túmulos bem grandes, sabe? Bem bonitos, bem pomposos. A gente estava até elegendo os mais bonitos. Mas aí chegou uma hora que a gente cansou. Decidimos ir embora. A gente estava até meio frustrada e tudo mais. Ai amiga, vamos embora. O cemitério já estava bem vazio, né? O sol ainda estava bem quente. E a gente andava por uma fileira entre os túmulos em direção da saída. Eu estava do lado esquerdo e do lado da, tipo, cabeceira dos túmulos. E a minha amiga, a minha direita, ao lado dos pés, né? Dos túmulos, da outra fileira. Então nós conversávamos, feito duas matracas. Criança, né? Doze anos, a gente fala pra caramba. A gente andou um pouco devagar. Aí talvez no meio, meio molenga, assim, por causa do calor. A gente estava meio mole. O chão é como um degrau de terra. Logo atrás de um túmulo, né? Ele não era tão baixo, assim. Eu precisava de ajuda pra descer, né? E aí eu percebi que nas costas do túmulo, à minha esquerda, bem onde eu apresentava o desnível, havia uma cruz de madeira fincada no chão. Aí eu decidi me apoiar nela. Segurei um dos braços da cruz o suficiente pra não me desequilibrar. Estava pronta pra descer o degrau. Eu percebi que as minhas mãos não tocavam mais um pedaço de madeira, mas tocavam o tecido. Aí eu apalpei com a mão esquerda, com medo de olhar. Constatei que eu segurava no ombro de uma pessoa. Quando eu olhei pro lado, eu percebi que eu tava me apoiando em uma mulher jovem. Ela tava vestida com uma calça jeans e uma blusa colorida. Ela olhou pra mim e riu, riu muito. Ela tava se divertindo com aquele engano. Parecia que eu havia tocado ela sem querer, né? Eu fiquei em choque. Porque eu tinha certeza que era uma cruz, não uma mulher. Não tinha me enganado antes de me apoiar. Aí a minha amiga percebeu que eu parei. Aí ela olhou pra trás. Quando ela viu, ela gritou. Eu gritei também. A gente saiu correndo, saiu errando, igual duas granhas. A gente deixou um rastro de poeira pra trás. Nós disparamos até umas três quadras pra fora do cemitério, né? A gente sentou, meio fio, né? E quando a gente conseguiu falar, eu perguntei, você viu? Ela falou que sim. Aí nós fomos pra casa em silêncio. Eu não contei pra ninguém, né? Mas eu fiquei mais calada. E aí pedia pra minha irmã mais nova ficar no banheiro enquanto eu tomava banho. Então assim, eu tava naquele cagaço mesmo até... E aí até pra eu tomar banho. Eu precisava de alguém por perto porque eu tava com medo. Não tinha falado nada pra ninguém, então... E aí eu tinha medo também de dormir sozinha, né? Ainda bem que eu dividi o quarto com a minha irmã. Com o tempo, o medo passou. E eu esqueci, né? Desse... Desse caso, dessa moça. Aí eu voltei a lembrar dessa história da moça anos depois. Eu já morava em outra cidade. Foi quando um amigo meu, né? Ele me contou que realmente tinha uma moça com uma tesoura na foto da lápide, mas era um registro da sua formatura no curso técnico em corte e costura. Os formandos ostentavam a tesoura na beca como um enfeite, né? Uma ferramenta da futura profissão. Ela nem tinha feito cirurgia. Ela morreu de outra coisa. Aí logo depois da foto, assim, da tiragem daquela foto, daquela fotografia ter sido feita, né? Ela morreu ali e nem era da cirurgia. Aí eu balancei a cabeça. Criança acredita em cada uma mesmo, né? Anos depois eu calhei de passar um feriado de finados na cidade de Natal. Aí eu fui com a minha família até o cemitério para ver os lúmulos, né? Aí eu lembrei da história da moça. Eu me esforcei para lembrar as coordenadas de localização que tinham me passado na escola, né? Nossa, mas já fazia tempo. Aí eu encontrei, assim, a menor dificuldade. E estava lá. Estava lá a lápide com a foto da moça jovem, sorridente, ostentando orgulhosa a beca com a tesoura. Era a mesma moça que eu vi atrás do túmulo em quem eu me apoiei para descer o degrau da terra. E vocês, pessoal, gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários de qual relato vocês gostaram mais. Se vocês também quiserem enviar suas histórias, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp do canal e o e-mail do canal. Eu gostaria de agradecer as inscritas Valdirene, Tatiana e Maria. Muito obrigado, meninas, por terem compartilhado seus relatos conosco. Antes de encerrar o vídeo, pessoal, eu gostaria de deixar um recado. Na próxima terça-feira, dia 23 de agosto, teremos vídeo extra com o relato da inscrita Ana. Então, aguardem. Também gostaria de agradecer a cada um de vocês por ter chegado até o final do vídeo. Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.